A proposta de emenda à Constituição, que acaba com a pensão a ex-governadores e viúvas de ex-governadores catarinenses, voltou a ser discutida por seu autor, o deputado padre Pedro Baldiceira, do PT, em sessão plenária. Apresentada em 2011 e aprovada pelas comissões de mérito no primeiro semestre deste ano, a PEC revoga o artigo 195 da Constituição de Santa Catarina, que prevê o pagamento vitalício a ex-governadores. A proposta já deveria ter entrado para a votação em plenário, conforme o parlamentar. Nós já estamos tratando da questão porque ela recebeu aprovação por unanimidade nas principais comissões desta Casa, a CCJ e a Comissão de Finanças e Tributação. E a nossa pressa é de que ela, de fato, venha ao plenário, para que este parlamento possa se posicionar, ou é a favor, ou é contra, porque a sociedade não permite e não aguenta mais esse tipo de imoralidade sendo paga com recursos oriundos de tributos dos cidadãos e cidadãs na nossa sociedade. Atualmente, oito ex-governadores e três viúvas recebem a pensão vitalícia em Santa Catarina. São R$ 30 mil pagos a cada um e R$ 15 mil a cada uma das viúvas, totalizando cerca de R$ 290 mil por mês e R$ 3,7 milhões por ano com o 13º salário. A aprovação na Comissão de Finanças acatou a proposta em seu teor original, rejeitando uma subemenda do deputado Maurício Cudilar, do PR, que tinha sido aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. O item revogado determinava o pagamento de auxílio médico caso o governador desenvolva doença no exercício do cargo, que implica em afastamento, além de adiar o início da vigência da emenda para 2019. No caso das pensões concedidas às viúvas, uma lei específica protege o recebimento. As viúvas estão amparadas por uma lei específica votada em 2008. Não votei a favor, não, até me manifestei, o meu voto foi contrário, porque o meu entendimento é de que o erário público não pode manter esse tipo de privilégios.